Eu não nasci em berço evangélico e foi um fato curioso, eu tinha 16 anos de idade e eu levantava bem de manhã cedo para ir trabalhar. E ficava olhando o programa, a agenda dos pastores. O que me chamava a atenção era quando o pastor dizia, pastor o senhor vai estar em qual endereço? E dizia, prossiga pastor em o nome de Jesus. E essa forma de eles falarem, prossiga em o nome de Jesus, me chamava a atenção. Aí o tempo passou e eu gostava muito de ir em festas, em danceterias. Um belo dia numa domingueira lá na Boa Arte, lá no clube lá. E aí eu tive a oportunidade de conhecer nesse período aí, nesse fervo todo, a Cláudia que hoje é minha esposa. 1993 para 94. Aí todo domingo a gente ia para essa danceteria e tal, e aí a gente se encontrava lá. E aí passado três meses, quatro meses, nós resolvemos nos juntar. Nesse meio período, nasceu a Juliana, a nossa filha. E foi um período bem difícil, de muitas brigas. Aí eu estou sentado no ponto de ônibus, com a cabeça abaixo, chega o meu irmão. Ele falou assim, oi Deovano, busca a Deus, busca o Senhor, ele vai te ajudar, vai na igreja. A igreja da Graça, ela fica lá perto da rodoviária. Cheguei lá, no local da igreja da Graça, estava uma loja de venda de colchão. Aí eu falei, puxa vida, hein? Negócio está ruim para mim mesmo. E aí eu estou indo de cabeça abaixo, dou de cara com um poste. Pau! Bato no poste. Eu olho assim, algum obreiro da igreja tirou xerques do novo endereço da igreja. A igreja não tinha fechado, a igreja tinha mudado de lugar. Aquela igreja que eu assistia de madrugada, eu tinha encontrado. Em 1995, aí eu resolvo que eu vou buscar a igreja. Falo para a Cláudia, aí eu pensei, eu vou sozinho, né? Para a igreja, nós estávamos brigados. Ela falou, eu vou também. Deu uma chuva, vento, acabou a luz ali da redondeza, ali onde era a igreja, tudo. Falei para a Cláudia, falei, eu estou zicado, mano. E nisso o obreiro tinha uma Brasília velha. Ele vai e vira a Brasília para dentro da igreja, acende os faróis, dá uma acelerada, assim, aquela barulhinha daquela Brasília, estoura, pá, 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 e clareou a igreja. A família, então, começa a caminhar com Deus. Desde pequena, praticamente, né, que eu estou na igreja, porque meus pais começaram a ir. Aí o dia do batismo, entrego minha vida para Jesus, sou batizada agora. E nesse a minha esposa vai para assistir. Daqui a pouco ela resolve, vou batizar também. Aí eu vou assistir o batismo da minha esposa. Não foi fácil chegar até aqui, mas é bom a gente lembrar de onde que a gente saiu, para não querer voltar nunca mais. Aí eu fui no cartório, marquei o casamento, falei, ó, marquei o casamento do cartório e tal. E casamos, deu tudo certo. E Delvan sente no coração um forte chamado. Nesse meio tempo, o missionário vai inaugurar a igreja da Afonso Penas, foi lá fazer o culto. E nesse dia eu já me torno um patrocinador. Desimista, ofertante, fiel, cumprir na parte como tem que ser um membro da igreja. Como que não vai patrocinar uma obra dessa? Para mim é muito importante, porque faz parte da minha essência, né? Foi onde eu cresci, foi onde eu vi a nossa vida mudar. Louvado seja Deus pela vida do missionário. Louvado seja Deus pela agenda dos pastores. A forma carinhosa que eles falavam, prossiga em nome de Jesus, com a paixão por Jesus. Aquilo ali que me chamava a atenção. E hoje estamos aqui, 20 anos depois, servindo ao Senhor com toda essa alegria e disposição. E hoje estamos aqui, 20 anos depois,